O Alegre suspende a emissão de alvarás provisórios para casas noturnas. A partir de agora, os estabelecimentos só poderão funcionar com o documento definitivo. Advogado de proprietário da boate Kiss afirma que local estava em plenas condições de funcionar. Copa de 2014. Técnicos da FIFA realizam vistoria nas obras do estádio Beira Rio. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. A Prefeitura de Porto Alegre divulgou hoje o nome das casas noturnas da capital que tiveram o alvará caçado, mas funcionam amparadas em liminares da justiça. São o Cabaré, Café Quintino, Opinião, Stuttgart, Divina Comédia e Strike 410. Nesta tarde, a Secretaria da Indústria e Comércio informou que não vai mais emitir alvarás provisórios. Somente poderão abrir as portas os estabelecimentos que já tiverem recebido o documento definitivo. Das 86 casas noturnas de Porto Alegre, metade está com a documentação em dia. Outras 32 estão em processo de regularização, além das seis que funcionam graças a liminares obtidas na justiça. Para abrir o estabelecimento, são precisos cumprir cinco passos. Primeiro, um estudo de viabilidade seguindo as normas do plano diretor. Depois, é feita a análise do projeto arquitetônico pela Esmove. Os bombeiros avaliam a proteção contra incêndio. E a Secretaria do Meio Ambiente verifica as condições acústicas do local. Por fim, vem a aprovação da Secretaria de Indústria e Comércio. Além disso, o secretário da ESMIC vai adotar novas medidas envolvendo a capacidade dos locais e o treinamento dos funcionários. Na entrada da casa noturna vai ter. Esta casa comporta 317 pessoas. E nós vamos adicionar um selo verde, que aí eles já metem o olho e dizem, nesta casa eu posso entrar, porque ele está mantendo as 317. E estamos pensando também em colocar agentes monitores. Onde houver grande aglomeração de pessoas, a gente vai ter que ver o critério ainda, tem que ter um grupo de pessoas que, na hora do pânico, sejam as pessoas orientadas para que levem as pessoas para a saída. A partir de agora, só serão concedidos alvarás definitivos a casas noturnas em Porto Alegre. A ESMIC suspendeu a emissão do documento provisório para esse tipo de estabelecimento e promete rigor na fiscalização, principalmente da norma de 2005, que proíbe o uso de artefatos que produzam faísca ou fogo em ambientes fechados. Que não pode ter nenhum tipo de fogo ou fagulha. Portanto, os festejos com champanhe, que saem estrelinhas, que são de baixa queimadura, mas que podem pegar fogo em algum lugar, são banidos daqui de Porto Alegre desde 2005. Porque nós estamos com várias denúncias que estão usando pirotecnia e nós vamos em todos os lugares que for denunciado. A tragédia de Santa Maria também provocou reações do Ministério Público do Trabalho. Na sexta-feira, uma reunião deve definir ações em conjunto com outros órgãos e comerciantes para prevenir acidentes. Uma preocupação e atribuição do Ministério Público do Trabalho fiscalizar as questões de saúde e segurança de todos os estabelecimentos. E nessa questão específica, o foco de atuação é a prevenção contra as questões de acidente, em razão de incêndios. Para este engenheiro especializado em prevenção de incêndio, a criação de uma lei federal que regulamentasse as questões de segurança de casas noturnas facilitaria a fiscalização e também a responsabilidade em casos como o ocorrido na madrugada do último domingo na Boate Kiss. As coisas devem ser pensadas tudo junto no projeto arquitetônico. Depois que está tudo projetado, fazer adaptações para o projeto arquitetônico. Isso não dá certo. Adaptações de casas sempre são problemáticas e onerosas e muitas vezes não atingem os objetivos. A legislação tem que ser clara e objetiva. A facilidade da compreensão vai agilizar muito o processo e tornar a segurança ali uma coisa simples. Os clientes que identificarem alguma irregularidade ou tiverem desconfiança sobre as condições de segurança do estabelecimento podem denunciar. Nesses casos, o telefone da Prefeitura de Porto Alegre é o 156. E a Boate Kiss, em Santa Maria, onde aconteceu a tragédia de domingo, está lacrada pela justiça. Hoje, a Polícia Civil liberou imagens realizadas durante a perícia no local. O ambiente interno é desolador. A escuridão dá uma dimensão do que passaram as mais de mil pessoas que estavam no local no momento do incêndio, tentando salvar suas vidas. A boate está totalmente destruída, com restos de construção por todos os lados, material queimado e também objetos pessoais. E o advogado de Elisandro Spor, um dos proprietários da Boate Kiss de Santa Maria, afirmou que o estabelecimento estava em plenas condições de funcionamento. Ele falou hoje com a imprensa. Ao contrário do que está sendo veiculado, a boate tinha plenas condições de funcionamento. Eu quero mostrar para vocês que a casa possui o alvará. Isto aqui é a comprovação, este alvará comprova que a fiscalização do corpo de bombeiros foi ao local, fez as vistorias, concedeu o alvará. Este documento é de suma importância. Ele destacou também que a utilização do sinalizador pelos músicos foi completamente irregular. Se eu olhasse no site, eu veria que há um gaiteiro, que há uma pessoa que toca um determinado instrumento e que há a utilização desse artefato. Acontece que esta banda tocou inúmeras vezes naquela casa. Inúmeras vezes. E nunca usou esse equipamento. A Brigada Militar anunciou hoje a realização de dois procedimentos internos para avaliar a atuação do corpo de bombeiros no incêndio ocorrido na Boate 15, em Santa Maria. A atuação dos bombeiros, nós estamos avaliando também isso aí. Nós estamos investigando internamente. Nós abrimos dois procedimentos. Uma comissão técnica de investigação do sinistro, onde nós nomeamos peritos bombeiros para fazer uma avaliação por que esse sinistro ocorreu. E também instalamos um inquérito policial para analisar diversas colocações que já foram feitas por pessoas e também se os nossos procedimentos foram adotados corretamente. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou hoje sobre a participação dos profissionais da Força-Tarefa do SUS no auxílio às vítimas do incêndio em Santa Maria. São 75 pacientes em estado crítico. A evolução é aquela evolução de pacientes de UTI, que a cada hora, a cada momento, é uma luta para manter a vida desses pacientes. O Ministério da Saúde trouxe, através da Força Nacional do SUS, 50 profissionais que estão contribuindo com essa atuação. Nós temos três grandes bancos de pele no país, aqui no Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo. Mobilizamos os estoques de bancos de pele desses três bancos de pele para cuidar dos pacientes grandes queimados. São cerca de 20 pacientes grandes queimados. Já trouxemos também pele da Argentina, hoje chega também pele do Chile. E se for necessário, vamos mobilizar pele também desses outros bancos de pele da América Latina. Um mutirão de voluntários de psicologia estão sendo mobilizados e preparados para atuar junto à comunidade em Santa Maria. A volta à normalidade na cidade que vivenciou uma das tragédias mais impactantes do Brasil ainda vai levar um tempo. As milhares de pessoas afetadas pela dor da perda precisam de apoio psicológico para aceitar o que aconteceu em Santa Maria. Na capital, profissionais e estudantes da área foram capacitados nesta quarta-feira para prestar os primeiros socorros psicológicos às famílias. Somente no IPA, 120 pessoas se inscreveram no curso que aconteceu durante todo o dia. A partir das orientações da Secretaria da Saúde, iremos contatar os familiares oferecendo ajuda. E uma ajuda, diria, cautelosa no sentido de observar o momento de cada família e a necessidade que cada um tem de trazer a situação problemática que esteja vivendo. Até situações práticas, né? Porque nesse primeiro momento, uma ajuda mais operacional, muitas vezes, né? De alguma necessidade específica, enfim, vai estar sendo oferecida também. O atendimento emergencial prestado por estes profissionais em Santa Maria, nessa fase mais intensa da dor, é paliativo. Porque os traumas gerados por quem perdeu filhos ou familiares continuará. Assim como os sentimentos de culpa, raiva e tristeza. Por isso, é necessária a continuidade do atendimento psicológico nos próximos meses. Segundo a psicóloga, em eventos traumáticos coletivos como esse, cada um vivencia a tragédia de acordo com a sua história. Por isso, é importante que os profissionais da área de saúde que atendem as vítimas sejam capacitados para tal função. Para evitar o que a gente chama de reatualização do trauma. Muitas vezes uma abordagem mal feita, muitas vezes bem intencionada, mas com algumas situações não esperadas, podem reatualizar o trauma. Então, essa é a nossa principal preocupação. Mas estamos todos nós impactados. E esse impacto provoca em nós reações físicas, enfim, que duram aproximadamente durante um mês. Isso é o estresse agudo, que é esperado, que é normal que aconteça. Passado mais ou menos este mês, né, se os sintomas continuam, aí a gente já pode começar a caracterizar como um estresse pós-traumático, que aí já é uma patologia. Todos os voluntários que participam do curso são cadastrados na Secretaria de Saúde e tem a missão de dar suporte afetivo e profissional aos familiares. A primeira questão, inclusive, que é o que a gente está estudando hoje aqui nesse curso, é respeitar as pessoas, né? Chegar e dizer que a gente está ali para dar um suporte, caso ela queira. Tomar um cuidado para não ser invasivo, né? Ela já está num momento de dor, então, às vezes, tu chega. O melhor apoio é tu te colocar à disposição e deixar que a pessoa também se sinta à vontade para essa intervenção. Realmente é um momento desafiante para a gente, principalmente iniciando a nossa carreira profissional agora. Não tem como tu não te envolver emocionalmente, mas temos que manter, sim, uma certa neutralidade, entender e se fazer presente na situação. Pois é, em Santa Maria, em meio ao sofrimento, a cidade tenta administrar o caos depois da tragédia. Em frente ao Hospital de Caridade de Santa Maria, a movimentação não para. Depois de desmontada a estrutura de atendimento aos parentes dos mortos no Centro Desportivo Municipal, os órgãos de imprensa transferiram suas bases para a porta da instituição de saúde, já que aqui ainda estão internados 43 feridos no incêndio, como é o caso do estudante de agronomia, Heuri Tempe. A irmã, que mora em Alegrete, e a mãe de Porto Alegre, esperam angustiadas a todo momento por boas notícias. Quando ele chegou, ele estava acordado, consciente, um pouco confuso, né? Ele entrou em contato comigo, me ligou e eu disse que eu estava a caminho. Daí, quando eu cheguei aqui, eu recebi a notícia que ele estava na UTI, em estado muito grave, né? A mãe se desespera e pede, inclusive, para a nossa equipe que ore pelo filho. Guerra, o que foi isso? Por isso que eu digo justiça, justiça para não acontecer. São crianças, eles estão sozinhos, estudando, longe, e aí fazer o quê? Aí vão para um lugar para se divertir, uma porta, né? Que nem eu vi, não vi direito, mas o que diz uma porta? O desespero deles lá dentro. Mas mesmo diante de tanta aflição, as famílias sempre podem contar com mais ajuda. Este representante comercial trouxe para o hospital uma doação da empresa em que trabalha. São materiais curativos de alta tecnologia. Então, a tecnologia americana, a terapia do VAC, é uma granufon, a base de poliuretano, e tem a prata também, que combate as questões das lesões mais infectadas, né? E que tenha um risco maior. A matriz extracelular também, que é para a regeneração da pele, o tecido também, foi desenvolvida da submucosa de suínos, então tem aplicação para queimados também, para fazer a regeneração da pele. O coração da população da cidade chora. Depois da multidão que caminhou pedindo paz na segunda-feira à noite, ontem foi dia de mais mobilizações. Na frente da boate Kiss, cartazes, muitas flores e pessoas consternadas. Grupos de ciclistas saíram de várias partes da cidade e na frente da casa noturna, rezaram. Mas qualquer ato que a gente faça é pouco. Qualquer palavra que a gente tenha, tenta pensar, é pouco. Ainda mais tem gente que perdeu amigos, eu perdi amigos. Eu contei cinco, fora os que estão no hospital. Conto uns três, quatro. Então é difícil, é difícil. A gente tenta, sabe pensar, mas é, não tem. Às vezes, por outros caminhos, é difícil, é difícil falar. A onda de solidariedade às vítimas do incêndio da boate Kiss em Santa Maria cresce em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde montou um centro de hospitalidade para receber os familiares das vítimas internadas na capital. A estrutura de acolhimento está localizada na sede da Fundação São João, no bairro Cidade Baixa. O centro oferece auxílio de transporte e hospedagem dos familiares que acompanham a situação dos pacientes trazidos de Santa Maria para o atendimento médico em Porto Alegre. Quando a família chega, os profissionais dessa instituição fazem o contato com o centro de hospedagem para que a gente possa conseguir a hospedagem e esse acompanhamento mais especializado para esses familiares. Na verdade, é uma rede de atenção à saúde mental para os familiares. O centro de hospitalidade conta também com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais da Secretaria Municipal da Saúde e voluntários para prestar suporte emocional às famílias das vítimas do incêndio. Estamos, inclusive, estabelecendo critérios porque precisam ser pessoas que estejam, de fato, habilitadas a lidar com essa situação ou que venham a ser habilitadas para, estamos, inclusive, em uma reunião nesse momento tratando sobre isso, que essas pessoas possam, então, ofertar às famílias que queiram vir até aqui, virão, mas que também estão sendo atendidas nos hospitais. Para hospedar os familiares das vítimas, vários hotéis e estabelecimentos da capital colocaram acomodações à disposição da Prefeitura. Nós prontamente atendemos a solicitação da Secretaria, né? Eu acho que é uma participação de todos nós nesse momento difícil, né? Para obter mais informações sobre o serviço, o telefone de contato é o 51-3224-2020-RAMAL21. Assista no próximo bloco. O Litoral Gaúcho para atleta dá exemplo de superação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos conversar com a repórter Lisiane Motini, que está na casa da TVE em Capão da Canoa. Lisiane, quais as novidades aí no litoral? Boa noite. Boa noite, Lívia. As novidades é que o tempo foi bom, o litoral hoje teve dia maravilhoso, o sol predominou, mas, claro, o vento atrapalhou bastante. Hoje nós acompanhamos um para-atleta que veio lá de Canoas, parou em Tramandaí, passou por Embé, depois de Embé veio para Xangri Lá, em Xangri Lá Atlântida, Atlântida Capão da Canoa. E olha que tudo isso foi só um treinamento para participar da Ultra Olimpíada. Uma maratona tem 42 quilômetros, um desafio para quem quer enfrentar. Imagine, então, uma outra maratona com distâncias superiores a essa e para quem tem limitações físicas. Esse é João Correia, que há 30 anos sofreu um acidente de trabalho e, desde então, precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. É complicado para qualquer ser humano, né? A gente tem uma vida perfeita e, de repente, acontece uma fatalidade, né? Mas eu acho que as coisas estão aí para ser superadas. João sempre praticou esportes, já passou por mais de 80 maratonas e conquistou o Tricampeonato Brasileiro. Agora veio com um novo desafio, vencer os próprios limites. Até onde nós estamos informados, nenhuma pessoa portadora de necessidades especiais até hoje realizou o tal feito, rodar 200 quilômetros num período de 12 horas utilizando uma handbike. No futuro, talvez alguém consiga superar o João, mas se ele obter esse feito, ele vai ser um homem a ser batido. A distância de 200 quilômetros é a ultramaratona que será realizada com a handbike, um equipamento adaptado a portadores de necessidades especiais. Com três rodas, o sistema de câmbio é como o de uma bicicleta comum. A diferença é que os movimentos são feitos com as mãos. Por enquanto, é só um treinamento. João já percorreu 140 quilômetros para chegar até aqui em Capão da Canoa. À noite, ele estará em Arroio do Sal. O trajeto final é a Praia de Torres. Ao todo, serão percorridos mais de 270 quilômetros entre as cidades litorâneas. Nós estamos treinando nessa etapa aqui no litoral. Nós estamos fazendo os treinos, digamos, com condições adversas. Hoje, o vento está muito forte e isso é o que nós vamos enfrentar na ultramaratona, principalmente nos trechos que costeiam a lagoa. E nós pretendemos que até o final de março ele esteja em plenas condições de partir para o desafio com sucesso. Quando eu me vi em uma cadeia de roda, para mim tinha terminado, né? Mas quando eu descobri que existia o esporte paralímpico, para mim foi como eu renasci de novo, né? E quando eu comecei a correr minhas primeiras maratonas, também veio a felicidade, voltou a alegria, né? Diz a fatalidade, traz umas coisas inesperadas para a gente. E nós aqui estaremos torcendo por ele. E os veranistas estarão mais seguros com a inauguração do heliponto, que está em fase de acabamento lá na Praia de Embé. A reportagem é de Leandro Legário. Por aqui, o clima é de contagem regressiva para que o dia primeiro de fevereiro chegue logo. É a data prevista para a entrega do heliponto municipal de Embé à comunidade. Segundo o prefeito, o investimento de R$ 66 mil na obra deve ser revertido ainda nesta temporada para a região. Só o fato do helicóptero da Polícia Civil se estabelecer aqui, onde vai realizar voos diários, combatendo aqui a criminalidade tanto da região como de todo o litoral, já dá uma sensação maior de segurança. Na área da saúde, que é uma prioridade nossa também, afinal de contas, vai ser uma base de apoio para os resgates do SAMU e eventuais necessidades de outros helicópteros também. O local deverá ser utilizado como ponto referencial do helicóptero da Polícia Civil durante a Operação Golfinho e para equipamentos que façam resgate de pessoas em estado grave de saúde. A Agência Nacional de Aviação Civil já autorizou pouso e decolagem à noite. Pelo que se tem conhecimento, é o único heliponto autorizado, vai ser autorizado pela ANAC a ter decolagens e pousos durante a noite. No terreno, as margens do rio Tramandaí também serão construídas as bases de apoio do SAMU e da Guarda Municipal de Embé e que estarão em funcionamento no próximo verão. E nós ficamos por aqui sem antes informar que a temperatura da água hoje ultrapassou os 26 graus. É, o mês de janeiro aí quase se despedindo e fechando com chave de ouro. Vamos saber como vai ficar o terreno por amanhã? Bruna, boa noite. Boa noite. O ar seco ainda atua no Rio Grande do Sul durante a quinta-feira. O sol brilha forte e as temperaturas sobem ainda mais. E o calor deve ser intenso principalmente no oeste, no centro e na região metropolitana. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, máxima de 36 na capital. Céu parcialmente nublado no litoral sul faz 31 graus em Rio Grande. Variação de nebulosidade no noroeste do estado mínima de 21 em Ijuí. Na campanha e na fronteira oeste a quinta-feira vai ter poucas nuvens. Faz 35 graus em Santana do Livramento e 37 em São Borja. Assista no próximo bloco. Copa de 2014 obras do Beira Rio passam por vistoria da FIFA. Copa de 2014 em Porto Alegre 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 Hoje foi dia de inspeção de técnicos da FIFA no Beira-Rio. O estádio, que será a sede dos Jogos da Copa de 2014, foi analisado quanto à operacionalidade para o fluxo de todos os envolvidos na realização de uma partida. Os trabalhos iniciaram com a apresentação do plano operacional atualizado, que prevê o funcionamento do Beira-Rio nos dias dos Jogos da Copa. Depois, os técnicos foram ao estádio para o tour de inspeção no local. Nós estamos aqui em 16 áreas diferentes, desde logística, serviços médicos, transporte, credenciamento, bilheteria, competições, para fazer com que essa engrenagem funcione. São muitas áreas que têm que funcionar como um conjunto e uma depende da outra. Então, esses pontos precisam estar muito bem coordenados. Fechado para o público e os Jogos, o Beira-Rio hoje é um canteiro de obras. 55% do projeto já foi realizado. O Internacional contratou uma consultoria para acompanhar o cronograma e a execução da obra, inclusive fiscalizando a qualidade dos materiais utilizados. É uma garantia que o clube terá para os próximos 10, 20, 30 anos, saber através de uma empresa especializada que está fiscalizando e gerenciando a obra. E essa empresa passa semanalmente para nós, diversos dirigentes do clube, um relatório semanal de acompanhamento. Embora os técnicos não vistoriem a parte civil das obras, o chefe do escritório da FIFA para a Copa de 2014 ressaltou a evolução do estádio desde a última visita. Quando nós estivemos aqui há aproximadamente 10 meses, o estádio parecia mais uma obra de demolição. Mas hoje nós já podemos ver claramente que ele aparenta uma obra de construção. Essa é a segunda vistoria presencial dos 40 técnicos da FIFA aqui ao Beira-Rio. A próxima está marcada para daqui a 8 meses, em setembro. Até lá, o grupo continua acompanhando as obras em vistorias virtuais pela internet. Restaurantes vão receber uma nota por higiene. O projeto que está sendo elaborado pela Anvisa prevê classificar os estabelecimentos como já acontece em outros países. A ideia é fazer um teste nas cidades-sedes da Copa. Os critérios ainda não foram definidos pela Anvisa, mas vão partir de exigências mínimas para que um restaurante possa obter a nota de classificação por higiene. Para o diretor do Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre, a nova medida já está incluída no programa de alimentação segura, que tem como objetivo reduzir os riscos de contaminação de alimentos. É um programa que nós, na entidade, já viemos proporcionando a todos os nossos restaurantes e hotéis desde 2006. Ele consiste em uma tomada de atitude que é fundamental dentro de um estabelecimento que lida com alimentos, no sentido de proporcionar segurança no manuseio e, em última análise, naquilo que será servido lá na frente. A adesão das cidades vai ser voluntária. Até novembro, a Anvisa deve apresentar as primeiras notas de restaurantes das 12 cidades-sedes da Copa. Caberá ao município estabelecer prioridades com base em locais que possam oferecer riscos à saúde. Estão previstos 5 milhões de reais do governo federal para a qualificação dos técnicos da vigilância sanitária. E esse projeto da Anvisa, eu vejo com bons olhos, mas vejo com preocupação. Eu acho que nós já temos mecanismos para forçar, diria, essa qualidade dos nossos prestadores de serviço, mas nós temos um ponto vital nisso, que é a fiscalização. A gente tem visto, ao longo do tempo, que temos frequentemente leis em determinadas áreas e o que falta é a fiscalização. O Jornal da TVE termina aqui. Mais notícias você acompanha nesta quinta-feira, a partir do meio-dia e trinta, no Jornal da TVE, primeira edição. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.